Mais de 2 milhões e meio de pessoas com deficiência já estão inseridas no Cadastro Inclusão. Pela plataforma, é possível emitir o certificado que facilita o acesso a mais de 30 políticas públicas do governo federal. Há 18 anos, Justino convive com uma deficiência visual causada por um vírus. Ele conta que para se adaptar à nova realidade, teve que aprender a ler e escrever em braile. E hoje traduz textos neste código. Ele foi aposentado por invalidez e é o atual vice-presidente da Associação Brasiliense dos Deficientes Visuais. Para facilitar o acesso a políticas públicas de pessoas, assim como Justino, o governo federal lançou o Cadastro Inclusão. Mais de 2 milhões e 600 mil pessoas já se cadastraram. Pela plataforma, é possível emitir o certificado da pessoa com deficiência. Documento que facilita o acesso dessa população a mais de 30 políticas públicas. Acredito que será uma política pública muito interessante aí, né? Um programa do governo muito interessante para que todas as pessoas com deficiência visual tenham acesso a todas essas políticas públicas. O Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência, também chamado Cadastro Inclusão, é a reunião de informações sobre pessoas com deficiência numa única base de dados. A ideia do cadastro foi reunir todas essas pessoas, cerca de 17 milhões em todo o país, num único lugar, para que as políticas públicas possam ser melhor direcionadas a quem realmente precisa. Você, pessoa com deficiência, que participa do cadastro do benefício de prestação continuada ou da aposentadoria especial da Lei Complementar 142, já está automaticamente inserido no cadastro e não precisa fazer nada do ponto de vista da sua inserção nessa base de dados. Às vezes, benefícios desconhecidos, nós poderemos conhecê-los e acessá-los, fazer o cadastro e, de uma certa forma, as pessoas com deficiência visual serão muito mais beneficiadas, com certeza.